Senhor presidente, mesa diretora, nomes e diz, impressa, público presente, meu boa noite. Boa noite também aos ouvintes da 87,9 que nos acompanham e aos internautas. Queria parabenizar, senhor presidente, pela proposta de emenda e tenho certeza que vai ser aprovado para essa casa. Embora nós não podemos deixar passar em branco aqui a responsabilidade do governo do estado em proporcionar segurança pública para o nosso município, porque o nosso município vem sofrendo muito com esses ataques aos assaltos e furtos da nossa cidade, nosso comerciante que emprega, que gera a economia do município, que paga seus impostos e não tem uma segurança digna garantida pelo governo do estado. Para se ter uma ideia hoje, o Poder Público Municipal tem que pagar o aluguel do prédio, que é uma atribuição do governo do estado. Quem paga por isso, mais uma vez, é o nosso município, que tem um dinheiro tão suado, então fica aqui a indignação. O vereador tem que criar uma proposta de emenda, um recurso municipal, para que nós possamos subsidiar e dar segurança ao nosso município. Então, parabéns, senhor presidente, e vamos deixar aqui a nossa indignação. Eu tenho certeza que essa casa tem cobrado muito do governo do estado para que cumpra não só a segurança pública do nosso município, mas também a compensação financeira por termos que preservar e pagar a tua miséria. Boa noite a todos. Muito obrigado. Continua a discussão. A proposta do senhor presidente dessa festa das formalidades e parabenizo o vereador pela iniciativa, por ter também estudado, para que isso pudesse acontecer. É uma pena que hoje nós tenhamos também que alugar inúmeros prédios públicos, gastando também o nosso recurso municipal. É uma pena que nós não tenhamos em Juquitiba terrenos que estejam regularizados. Está aqui o vereador Nilson Guerreiro também, que acompanha e pede para que nós possamos juntos criar mecanismo e fazer com que nós possamos regularizar e que possa vir uma regularização fundiária para esse município, começando pelos terrenos públicos, para que nós possamos, aos poucos, buscar recurso a nível federal, estadual, parceria com deputados, para que nós possamos construir prédios próprios. afinal, nós chegamos a pagar aí 5, 6, 7 mil reais ou mais por mês de aluguel em alguns prédios aí, e esse dinheiro poderia ser revertido para a educação, para a saúde, para o transporte escolar, enfim, toda a política pública que demanda o nosso município. Muito obrigado. Obrigado. A regularização do nosso município está avançada, inclusive no distrito dos Barnabés, está na fase final já, para a apresentação, está dependendo de uma conciliação entre uma empresa que vai fazer lá um projeto de reorganização, uma emenda do deputado federal que está inventou, para eles entrarem no consenso, então está avançando essa questão, o Justino também está no projeto, então, e o centro da cidade também. Então, nós estamos avançando na medida do possível aí, obviamente que precisamos acelerar, e muito bem lembrado pelo periador. Ok, então, ok, no próximo mandato nós precisamos e possamos ter menos pés desalugadas. Continua isso.